Olá pessoal aqui do canal Receita Cris Favo de Mel, olha só a delícia que nós vamos fazer hoje, o Cuscuz Paulista, com um monte de delícia pessoal, olha só, fica até o final do vídeo para vocês verem, voltei pessoal, eu estava com dengue, mas agora já estou me recuperando, por isso que eu não estava postando vídeo, tá bom? Mas vamos continuar pessoal, assistindo, deixando seu like, compartilhando para me ajudar, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo pessoal! Olha só pessoal, então vamos lá para o nosso Cuscuz Paulista, vou colocar um pouquinho de óleo na minha panela, olha só, a panela já estava aquecendo, vou colocar alho e cebola, olha só, vou ligar aqui o meu fogo, fogo ligado, agora vou deixar refogar um pouquinho, esse alho e essa cebola, olha só, uma delícia, deixa seu like, se inscreva aqui no canal para me trazer mais receitinhas para vocês, tá bom? Tudo feito aqui com muito amor e muito carinho para vocês, olha só pessoal, já está refogadinho, estou aqui na minha mãe, na chácara, hoje vai ser o dia na roça, uma delícia, olha só, vou colocar uma colher bem cheia daquele temperinho que eu uso em casa, que eu sempre mostro para vocês, que eu compro lá na loja Nato Saúde, na 14 de julho com a 7 de setembro, talvez por grama, por quilo, olha só, olha só, agora vou vir aqui, vou colocar o molho pronto, meio chachê só de molho pronto, e já vou vir aqui também pessoal, colocar a minha água, olha só, vou passar uma água aqui no chachê, a gente não pode estragar nada, deixar nada, jogar fora, né? Olha só pessoal, vou colocar um pouquinho de sal também, sal a gosto, tá bom? Você põe a quantidade que você gosta, vou colocar também um pouquinho de cebolinha, olha, e também vou colocar uma latinha de sardinha com óleo e tudo, tirei uma sardinha para a gente decorar, ó, vou dar uma amassadinha assim na minha sardinha, e vou colocar aqui dentro, para fazer o nosso cuscuz paulista, que é uma delícia! Olha, agora vou mexer tudo muito bem, esperar essa água ferver, para a gente vir acrescentando o nosso floco. Olha só pessoal, tá um cheiro maravilhoso, fervendo eu já volto para mostrar para vocês. Olha só, já ferveu tudo a nossa mistura, agora a gente vai vir aqui acrescentando o nosso flocão, vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês, olha só, vou usar esse aqui, o floco grande mesmo, vou colocar aqui e vou deixar para vocês que eu vou pesar o restante, que vai ficar no saco, para a gente ver o quanto que a gente usou, olha só, muita calma, uma delícia, olha só! Olha, vamos acrescentar mais um pouquinho, a gente também não quer que fique muito duro, né? Vamos mexer tudo muito bem, agora vamos deixar ferver de novo, olha só, já começou a ferver, e cozinhar muito bem, e assim que tiver cozido, já volto para mostrar para vocês o ponto, para a gente já enfeitar e colocar na nossa forma, para a gente deixar esfriar, para desenformar, pessoal! Uma delícia! Faça na tua casa, para a tua família, no jantar, no almoço, todos vão amar! Olha só pessoal, vou desligar o meu fogo, esse é o ponto, desgrudou do fundo da panela, olha! Agora vou desligar, e a gente já vai vir aqui para montar, olha aqui, a minha forma, eu vou vir aqui, pessoal, colocando assim, um pouquinho de cheiro verde aqui, um pouquinho em cada lugar, olha só, vamos colocar a nossa cebolinha, vamos vir aqui com o tomate também, olha só, do jeitinho que você gosta, você pode fazer na sua casa, tá bom? E vamos vir também com o ovo, e vamos colocando tudo que a gente tem, ó, azeitona também, olha só, colocar mais um ovo, vamos colocando assim, um pouquinho de azeitona, vou colocar também sardinha, que eu reservei, olha só, e agora a gente vai vir já com a nossa primeira camada do nosso cuscuz, então vamos lá, olha só, vamos colocar um pouco do nosso cuscuz, e vamos decorar mais um pouquinho, e já finalizar, e deixar esfriar para a gente vir desenformar, olha só, é rapidinho, pessoal, muito rápido, menos de 20 minutos, já está pronto, agora é só esperar esfriar mesmo, olha só, apertar bem, apertadinho, e vamos vir aqui terminar com nossos ovos, tomate, olha só, os lados bonitinhos, vocês colocam para fora, para ficar bem bonitinho mesmo, olha só, vou colocar mais um tomatinho aqui, colocar uma sardinha, já está uma delícia mesmo, pessoal, e vamos terminar com os cuscuz, o dia na roça, muito bom aqui na minha mãe, eu gosto muito de vir para cá, sempre vem no domingo, olha só, agora vamos colocar aqui no meio mesmo, o nosso recheio que sobrou, tudo misturadinho mesmo, picar tudinho, olha só, que lindo, agora vamos terminar o nosso cuscuz, a última parte, olha só, olha só, pessoal, prontinho o nosso cuscuz, agora eu vou colocar o saquinho, aqui em cima, olha, e vou deixar esfriar, tá bom, você pode colocar na geladeira, pode deixar esfriar naturalmente, tá bom, e assim que esfriar, eu já volto para desenformar, para vocês verem a delícia que é, até daqui a pouco, pessoal, olha só, pessoal, o nosso cuscuz já está pronto, agora a gente vai virar ele aqui no prato, lembrando que eu untei a forma só com óleo, você pode untar com óleo ou com azeite, tá bom, o que você tiver aí na sua casa, olha só, tá caindo, tá saindo, olha só, agora eu vou tirar, olha que lindo, pessoal, muito lindo esse cuscuz, olha, tenho certeza que vocês já gostaram, pessoal, façam na tua casa, para tua família, tá bom, olha só, muito bonito mesmo, que Deus venha abençoar vocês grandemente, com tudo de maravilhoso, que nunca venha faltar o pão de cada dia na tua mesa, tá bom, olha só, pessoal, fica com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vou deixar tudo na descrição do vídeo, como eu fiz esse cuscuz, tá bom, um beijo no teu coração, na paz do Senhor, tchau, pessoal, até o próximo vídeo, tchau!